que vem agora trazer a seguinte notícia. A polícia identificou o suspeito de matar um soldado da Rota em Santos, aqui no litoral de São Paulo, e está agora oferecendo uma recompensa de 50 mil reais por informações sobre esse procurado. Matheus? Elisa, bom dia a você, a todos que acompanham o live. O nome desse suspeito de matar um soldado da Rota no dia 2 de fevereiro é Caique Coutinho do Nascimento. Ele tem como apelido Chip, tem 21 anos e está foragido da justiça. Esse nome foi revelado à Polícia Civil de São Paulo por meio de um rapaz que se apresentou voluntariamente junto com o advogado à polícia, para esclarecer que ele tem um apelido parecido com o do suspeito, mas que ele não é exatamente esse suspeito. De acordo com o secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, Guilherme de Ritchie, esse suspeito de matar o soldado da Rota, Samuel Wesley Cosmo, ele tem passagem já pela polícia, por tráfico de drogas e também como menor infrator. A pasta então estabeleceu, está oferecendo esses 50 mil reais de recompensa para quem apresentar informações válidas e que contribuam de fato para a localização do suspeito. O soldado da Rota foi morto no dia 2 de fevereiro durante um patrulhamento no bairro Bom Retiro, na cidade de Santos, no litoral paulista. Uma câmera que estava na farda dele mostra o momento em que ele foi surpreendido pelo criminoso. Ele caminha entre as vielas e, em determinado momento, esse suspeito aparece saindo de dentro de uma porta e atira no rosto do soldado da Rota que não resistiu aos ferimentos. Desde então, melhor dizendo, outros ataques ocorreram também contra policiais na ativa, trabalhando, e também policiais de folga, tanto no litoral paulista quanto aqui na capital paulista e na região metropolitana. Desde a morte desse soldado da Rota, a Secretaria de Segurança Pública instaurou mais uma operação escudo que está atuando juntamente com a Operação Verão no litoral paulista, que busca justamente reduzir a criminalidade. Só nos últimos dias, é um saldo, dessa Operação Verão foram dois mortos e uma pessoa presa. Elisa? Muito obrigada, Matheus Meirelles, conversando com a gente ao vivo aqui do centro da cidade de São Paulo, em uma das unidades das sedes da Polícia Civil.